Olá pessoal, estou apresentando para vocês mais um dos meus trabalhos, aqui é grelha de porcelonato eu fiz todo porcelonato na volta da piscina, então o cliente ele não quis grelha normal geralmente o pessoal coloca grelha de ferro, de alumínio ou pvc, mas aqui ela quer ir no próprio piso então eu tive que bolar esse tipo de grelha, não é difícil de fazer, fica um serviço legal, bonito tchau 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 tchau